Olá pessoal, tá bem? Tudo beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo ótimo. Pessoal, hoje nós estamos passeando mais uma vez, lugar aqui você já conhece, né? Estamos aqui na Dona Cida, né? Nós viemos aqui, nós vamos buscar água com a Dona Cida, que vocês sabem, que deu enchente aqui, arrancou os cães da água aqui da Dona Cida e ela não tá usando a água que é do corgo, né? A água que vinha limpa pra ela não tem mais, que era do poço. Então, pra fazer comida, pra tomar, pra fazer as coisas de casa, ela tá buscando água pertinho da cidade, numa mina próxima aqui. Então, nós vamos lá buscar. E outra coisa que eu vim fazer aqui hoje, vocês vão gostar também, porque a protagonista hoje, claro que tem a Dona Cida, né? A pessoa que nós ama demais, mas essa pessoa também muito amada, é a Cleusa. Hoje nós estamos vindo aqui atender o seu pedido. Vocês que falou tantas vezes aí, ô anjo, ajeita um dentista pra Cleusa, vê o que você faz aí pra nossa amiga Cleusa. Então, eu falei com um casal de dentista, que é um amigo meus, amigos particular, sabe? E eles abraçaram a causa. Então, nós vamos levar a Cleusa no dentista hoje, tá certo, pessoal? Vocês vão ver. Então, vocês vão ficar nesse vídeo aqui, vocês vão gostar mais uma vez aqui, desse passeio, como sempre, toda vez que a gente vem aqui na Dona Cida, né? Ah, o Pix é isso aí, pessoal, que tá aparecendo aí. Quer ajudar a Dona Cida a construir? Quer mandar uma ajudinha pra Dona Cida? Quantas pessoas que falam. Anjo, eu queria ajudar a Dona Cida, mas tem gente que fala e ajuda. É aí por isso que nós estamos colocando o Pix aqui. Esse não que tá aparecendo aqui embaixo. Manda o Pix aí pra ajudar a Dona Cida, de qualquer... Às vezes pra fazer a construção, às vezes pra ajudar a Dona Cida a comprar uma mistura, pagar uma luz, uma coisa. Independente do que ela vai gastar. Quer ajudar a Dona Cida? Manda aí. Você que pediu também, nós estamos atendendo pedido, porque o nosso canal é assim. Você pede e nós fazemos. E ela tá aqui comigo, ó. E aí, Dona Cida, tudo bem, minha querida? Ah, tudo bem. Como é que tá a senhora? Tudo bem. E aí, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, hein, Dona Cida. Eu também. A senhora concorda com o estudo que eu falei aqui ou não? Concordo. Não é isso mesmo? A Creuza vai lá pra arrumar os dentes. E eu vou deixar pra mais pra frente, por causa que quando eu arranquei os dentes, meus dentes eram novinhos, não tinha nem cária. Só que dava dor de dente, que não tinha cura. Aí você tinha que arrancar. É, era novinho. Aí o dentista falou, você tem que arrancar. Eu pior que nem casada, eu não era. Eu era novinha. É. Aí foi pra você der, eu arrancar o dente tudo, aí eles me deram a dentadura. Chegou na hora, eu... A dentadura fazia mal, que eu inchava aqui, inchava o pescoço e eu ficava um mês sem comer. Será que ela não tava encaixando bem na gengibre? Não, é porque eu tinha problema na gengibre. Ah, tá. Agora eu vou pôr os dentes, mais pra frente, esperar a Creuza pôr, aí depois eu pôr. Depois pra mim pôr. Desceu só... A dona Cida falou isso aqui porque nós tínhamos conversado em off. Esse casal de dentistas que é meus amigos, profissionais, tem um laboratório fantástico. Eles queriam também. Falou, mas não vamos colocar só na dona Cida não, vamos colocar os dentes na... Aliás, na Creuza não, só na dona Cida também, não foi? É. E eles queriam colocar também na dona Cida? Na Creuza e em mim. Então eles... Mas eles vão, pra que eu tenha problema na gengibre. Você vai esperar a mão um pouco? Eu vou esperar a mão um pouco. Qual que tiver lugar certinho pra pôr os porcos direitinho, pôr as coisas tudo certinho. Aí eu vou tentar arrumar os dentes pra ver de novo. A senhora não quer ir lá hoje só pra eles dar uma iada, ver o que precisa? Ah, não. Eu não vou, não. Então eu tô falando que senão o povo vai pensar que a Creuza tá bem cuidada e eu não. Mas eu também, eu também fui convidado pra ir lá pra arrumar os dentes. Mas eu tenho esse problema. Eu casei sem dente. Se eu conseguir achar a foto minha do casamento, vou mostrar pra vocês aí. Vocês vão ver que eu tô sem dente. Então a senhora arrancou os dentes. A senhora casou com quantos anos? Aquele dia a senhora falou. 17. Então com 17 anos a senhora não tinha dente mais? Não tinha. Nossa, parceiro. E uma dor que não tinha como. Muito ruim. Tá truvejando e ali, se chover não sai daqui não, né? Tem que entrar por lá, né? Tem que esperar lá em Ria. Deixa eu abrir aqui, Dona Cida, pra nós possamos sair aqui dentro. Tava trancada essa porta de cá aqui, ó. Tá trancada, hein? Deixa eu só parar aqui. Pessoal, nós vamos agora buscar água, né? Conforme eu falei. Lá pra Dona Cida usar aqui. Vem comigo! Pessoal, meu netinho João Felipe aí de um ano e sete meses. Tem hoje, vai fazer, fez um ano e sete meses. Ele, a minha filha criou um canal pra ele. É o canal João Felipe, Este é meu garoto. Se inscrevam aí, pessoal. João Felipe, Este é meu garoto. E a Dona Cida é assim, esse trajeto que o senhor faz todo dia, Dona Cida? Esse é o trajeto que eu faço todo dia, buscando água. Água e lavagem pros corpos. Todo dia? Todo dia. Aí os cachorros, eu vi aqui os cachorros que o senhor vai vendo lá, as coisas que estão abandonando, o senhor leva pra lá? Aí eu levo. Ah, porque eu tenho dó, né? Fica aí passando nesse lado, né, Dona Cida? Ah, fica lá passando sede, passando fome. Aí reparte as coisas, tem que ver. Vai repartindo? Vai repartindo, vai dando jeito. E nós veio aqui pela pista, porque por lá, fala a verdade, francamente, não tá... Entra aqui, Dona Cida? É, nós entra aí. Por lá, não tá dando pra passar. E se brincar, a gente fica encravado lá. E tá armando chuva, lá, Dona Cida. Tá. A senhora me falou que passou lá hoje? Não, eu fui de... O que você falou, assim, a máquina passou aí, lá tem o espelho. Aí eu catei o carrinho de madrugada, levei. Aí não tinha como eu voltar pra que é o dia, a gente tá acrariando, né? Eu catei o carrinho, pus na cabeça, levei o carrinho. Passei um barrão, o carrinho na cabeça, fui embora. A senhora tá falando sério mesmo? Verdade. Se eu quiser até passar por lá e filmar, pra ver se é verdade, nós vai. Eu sei que a senhora não fala mentira, mas é engraçado, imagina a Dona Cida... Carregando o carrinho na cabeça. O carrinho, gente, é aquele carrinho que ela busca lavagem na cabeça. O carrinho é pesado. Aí a senhora conseguiu carregar ele? Consegui carregar ele, eu pus ele assim, ó, meio torto, assim, e fui, fui, passei. Pessoal, eu tô gravando no celular, pessoal, às vezes dá uma tremidinha aí. O problema, aí que a Dona Cida falou, é o seguinte, é que a máquina passou lá pra arrumar e choveu, né, Dona Cida? Choveu, a estrada... Choveu essa noite e a estrada... Aí não teve jeito de passar por lá pra onde que eu gosto. Aí ficou um barro danado, o carrinho atolou as rodinhas. Atolou. Aí ela caiu com o carrinho na cabeça, pessoal. Não sei o que eu faço, a Dona Cida não tem igual não. Pra me voltar muito longe, porque aqui na metade, é só descer um pouquinho, vocês veem o carrão que tem no solto. Aqui a gente dá uma volta aqui, vai quase perto da casa da senhora de novo, só que... É, vira pra cá. Ah, vira pra lá? É, o povo no livro. Ah, tem mina aqui? Tem, tem mina na cidade. Pegar, fazer comida. E aqui na cidade mesmo que o senhor vem, Dona Cida? É, na cidade, não tem outro lugar. Não tem, né? É, o vizinho da banho aqui também não tem nada. Não tem, né? Não tem, né? E essa aqui é pra senhora fazer comida e tomar? Essa aqui é pra fazer comida e tomar, pra tomar banho. Eu perdi aquela cantoneira aqui, ó, no asfalto. Ficou só o sinal dela aqui. Piqueira que fala, eu acho. Aqui é a cidade de Monte Santo de Minas. É. E tem essa mina aqui. É, a mina bonita, ó. Nossa, sai muita água aí na cidade. É. Essa mina aqui deve ser velha, hein? Não, só essa não, tem mais quatro mina na cidade. Mais quatro? É. Dá pra quantos dias, Dona Cida? Não, tem mais lá cheia, né? Porque onde eu busquei, eu não sabia se eu ia crescer por aqui. Onde eu busquei. Ah, onde você buscou? No carrinho? Busquei. E é longe também pra senhora vir buscar, né, Dona Cida? Buscar água. Ah, é longe. Mas daqui uns dias nós vamos estar lá na casa que tem água, né? Se Deus quiser. Aí, pessoal, ó. O Pix vai aparecer aí de novo. Caraca o dedo aí no Pix. Qualquer ajuda é bem-vinda. Vamos ajudar a Dona Cida a fazer a casa pra livrar desse sofrimento, ó. Buscar água no carrinho, gente. Hoje, eu vim até mais cedo um pouquinho e falei, vou mais cedo que a gente busca água lá pra Dona Cida. Porque a consulta lá no laboratório lá do dentista tá marcado pras três horas. Aí eu falei, vou mais cedo, que aí a Dona Cida busca água. Já dou uma forcinha pra ela nesse... Já ajudou. Já ajuda um pouquinho, né? Aí, ó. Pessoal, nós encontramos a Dona Maria aqui. Agora eu fui descobrir que ela é a esposa de um grande amigo meu. Nós jogávamos bola junto. É. É o Romário, né? É o Romário. Mas o nome dele é esse mesmo? Alcides. Alcides? Alcides Coveira, né? Porque ele trabalhava de coveira. Eu quero fazer uns vídeos com ele, porque ele é engraçado demais. Nós íamos jogar bola e, às vezes, no intervalo, eu parava só pra dar risada dele. E a senhora conhece a Dona Cida? Conheço. É? Ela passava ali, eu juntava lavagem pra ela. Ah, é? E a senhora conhece o canal? A senhora já viu ela no canal, no vídeo? Já, no vídeo da vida. Ah, que bom. Fico feliz. Então, a senhora é amiga dela. É, um dia eu vim de três porcos pra ela. Três leitão. Três leitão? É, pergunte pra ela. Três porcos. Olha que bom. É. Só desce ela ali, que ela tá fazendo negócio ali com a moça aqui. Como é que seu nome, moça? É Neide. Neide, você tá vendendo super minas? Tô vendendo super minas. Ah, então eu vou deixar vocês negociar aí. Tá bom, não, Maria? Se Deus quiser, Dona Cida, logo, você vai estar lá na terrinha da senhora. Isso, cegadinho, de boa. De boa. Eu quero ir lá pra trabalhar. Aguinha dentro de casa. É. Viu? Aguinha dentro de casa. Aí, pessoal, ó. Ela enche um punhado de garrafa. E tá armando chuva, viu, Dona Cida? Ih, tem que ir depressa. É, aí não vai descer por cima lá pra não dar problema, Dona Cida. Não, pois se chover, não sai de lá. Não sai, né? Não. Por cima sai, né? Por cima sai. A gente entra por cima e lá não tem perigo, ninguém mexe. É, não, por lá de lá, eu digo porque lá a estrada tá mexida e já tava difícil. Agora dá pra passar, mas vai que vira um barro, não é mesmo? É. O senhor chamou eu pra ir no dentista. Eu falei que eu vou fazer o tratamento primeiro, pra que eu tenha problema na gengibre. Aí, depois que eu fazer o tratamento primeiro, fica muito bonita. Pra depois ir pro Big Brother? É, senão eu ia pro Big Brother, eu quero ir pro Big Brother pra onde eu fazer a transformação. Só quer ir bem caprichada. É, mas eu tenho que fazer, assim eu queria. Não, mas a senhora... Eu faço assim, desse jeito pro Big Brother, sem fazer o dente. Então, dessa vez a senhora não quer arrumar o dente, não? Não. Eu vou esperar mais pra frente, ó, que tiver tudo no jeito. Aí, depois que tiver dentro da casinha... É, tudo no jeito, aí que eu vou arrumar. Mas, por enquanto, é a Cleusa. A Cleusa, nós já vamos lá agora, né, Cleusa? Tudo bem, minha querida? Vamos lá? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Cleusa, você acompanha os comentários lá, que eu vejo que você responde bastante, né? Acompanho e leio pra mãe também. Lê pra ela? Lê pra ela. E isso é uma coisa que tá sendo quase unânime, né? É. Todo mundo tá falando, não tá? Todo mundo tá pedindo pra me arrumar meus dentes. É, falou, agora a dona Cida comprou a chá, que eu tô fazendo, vamos arrumar os dentes da Cleusa. Gente, falei, não, fica tranquilo que dá certo. Vamos arrumar os dentes da dona Cida. Aliás, pôr dentro da dona Cida. Falei, ela não quer. Quando ela quiser... É, ela falou que vai querer depois da casinha pronta. E ela tá certa. É. Porque eu tava querendo pôr a dona Cida no Big Brother desse jeito. É, é um ícone. É. Bonitinha, ela é bonita. Não, a dona Cida é, ué. A dona Cida é uma pessoa... É pra você ver, ela fotografa bem, sabe conversar. E nós fomos a uns lugares ali, todo mundo conhece a dona Cida. E ele tá acompanhando o canal hoje no banco, lá na Caixa. O pessoal lá da Caixa segue o canal também. Falei, que beleza. Ah, um alô pro Matheus e pra Débora de Varginha. Um beijão pra vocês e pra todo mundo de Varginha. Isso, é mãe dele, né? Você é seguidor do canal. Pô, que bom. Um beijo pra ele. Ai, tudo de bom pra ele, pra mãe dele. Eu fiquei contente. Eu já conversei com ele pelo telefone. É? Já. Aí, ó, que bom. Vamos lá, Cleus? Vamos. Você tem medo de dentista? Não. Nunca teve? Não. A história da tua mãe perder os dentes antes dos 17 anos, né? É, deu problema. Então, ela contando assim, né? É. Mas, então, tá bom. Vamos lá? Vamos. Nascida, já nós estamos aqui. Tchau. Tudo de bom. Obrigado. Um beijo e um abraço. Tudo de bom. É, às vezes eu chego aqui pra deixar aqui. O senhor já tá mexendo nas outras coisas. Agradeço mais uma vez, viu, querido? Tchau. Tchau. Deus abençoa. Amém. Deus abençoa a sua Itamã. Pessoal, nós chegamos aqui na clínica, né? Que eles atendem a Itamugi e atendem aqui também, né? Tem vários nomes aqui de dentistas, né? Cirurgião dentista. Então, nós vamos trazê-la aqui pra gente já ver como é que vai fazer aqui. O que a gente vai fazer, né, Cleus? É isso aí. Vamos ver. Carol, tudo bem? Tudo bem. Encontramos aqui a Carol também, por acaso, né? Hoje foi tudo surpresa, né, Cleus? Não, surpresa. Do nada. Eu não te avisei que vinha, né? Não. Marquei com o dentista e falei, ó, tem vaga às 15 horas. Falei, então vamos correr pra lá. Eu já te perguntei, mas você tá com medo, Cleus? Não. Nem aquele motorzinho? Não. Você não tem medo, não? Então vamos lá. Vem comigo. Pessoal, nós estamos entrando aqui, ó. Pessoal, nós estamos acompanhando aqui. Essa é a doutora Aline Guedes. O esposo dela é o Rodrigo Campagnoli. São protéticos. Bom, eles têm um laboratório. E eles não querem aparecer. Mas eu tô insistindo pra aparecer. Porque quando você faz uma boa ação, eu gosto de mostrar. Mas justamente por isso, eles falam, nós não queremos aparecer. Mostra mais a Cleusa. Porque a gente não quer fazer propaganda. A gente quer fazer boa ação, né, pela nossa amizade. E por ter abraçado a causa aí, né, que o pessoal tá pedindo aí pra Cleusa, pra Dona Cida. A gente vê o carinho que eles têm pela Dona Cida e pela Cleusa. Então eles falam, a gente vai fazer esse trabalho. Mas a gente não quer fazer propaganda. A gente quer fazer boa ação. E eu fiquei até mais contente com isso. Até a fachada ali eu mostrei. Nem sei se podia. Tem problema, Aline? Não, não tem não. Tem não, né? Tem não. Pessoal. Aí, pessoal, satisfazendo a vontade de muita gente. Milhares de pessoas. Milhares mesmo, né? Porque a gente vê nos comentários. Fala, Angela, leva a Cleusa. Ela é tão bonita. Leva ela pra arrumar os dentes. Então, hoje nós estamos fazendo isso, pessoal. Entendendo o pedido. Nosso canal é por isso que eu falo. O canal é de vocês. O canal é nosso, né? Perguntei a Cleusa. Ela falou que não tinha medo. Mas quando escuta esse barulhinho aí, a gente até arrepia, viu? Não tem nada. E esse motorzinho não é fácil que eu entro, não. É só barulho. Só barulho, né? É. Doutora Aline, e aí? A gente já soubeu um plano de tratamento aqui pra Cleusa. E tem certeza, né, Pedro? Vai ficar muito bom. Ah, eu vou ficar bonita. Mas dá super certo esse tratamento que a gente vai propor pra ela aqui. Tá, gente? Vocês aguardem que o Anjo vai atualizando vocês aí. Sim. E a gente quer, assim, o melhor parceiro com a família dela. Certinho? Obrigada, gente. E esse tratamento, hoje nós estamos em Monte Santo. Você tem clínica lá em Taboji também, né? Tem também. Tem consultório lá em Taboji. Fica lá no Cerrado. Tá, gente? O que a gente precisar, estamos lá. É do lado do final do caso, lá. Lá do Coquim. E esse tratamento, ela vai ter que ir lá também? É, a gente vai ter uma parte de tratamento aqui em Monte Santo. E uma parte de tratamento lá em Taboji, onde eu tenho meu equipamento próprio de raio-x, de profilaxia e raspagem. Então, a gente vai dividir um pouco lá e um pouquinho aqui na nossa clínica de Monte Santo. E só isso aí, como é que vai ficar? Vai ficar, ó. Lindo. Lindo. Vai gostar. É um tratamento demorado? Relativamente, sim. A gente vai fazer um tratamento de reabilitação com prótese, para ver se a clírusa se acostuma, né? Mas, eu creio que em torno de dois meses. Dois meses? É, em dois meses de tratamento, a clírusa já vai estar mais sonhando melhor aí um pouquinho. Mastigando, né? Melhor comendo, um alimento melhor. A gente não pensa muito só na espécie, que a gente pensa na função, né? Da boca toda. E eu acho que o importante é saltar. A clírusa vai poder comer, fazer uma mastigação, uma refeição muito melhor, depois que for reabilitada. Tá bom, doutor, eu te agradeço. Obrigada, Andes. E até a próxima visita. Se Deus quiser. Ou aqui, ou em Tamogi, mas leva a clírusa lá. A gente vai combinando, né? Tá bom. Deus te pague, meu querido. Obrigada. E aí, Cleusa, o que você acha? Ah, eu tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. Tô feliz, tô animada. O pessoal, muito gente boa, me tratou muito bem. E vamos aguardar esses próximos dois meses, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.